Caminhava eu sozinho Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul que era final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome nem como lhe chamar Linda garota de Berlim Linda garota de Berlim Já desesperado parecia que era o fim Nunca encontraria a garota de Berlim De repente então ela me apareceu Foi num piscar de olhos não sei como aconteceu Porque ali parado ela então se aproximou Olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou Hey Punky, wo kamst denn du her? Bist du neu hier? Wird ja mal lieb sein, kennst du das risico? E esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras aquele olhar febril Eu sei que esse movimento lindo nunca terá fim Jamais esquecerei a garota de Berlim Linda garota de Berlim Linda garota de Berlim Linda garota de Berlim GRACIN Wall yeah Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura E até de longe tocou meu coração E parecia tudo um tão irreal Aquela luz azul E era o final, enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi no piscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas nossa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Linda Garota de Berlim Linda Garota de Berlim Ei, Punky, erlöse mich von dem Schmerz Und der Einsamkeit in Ewigkeit Amen Na, komm, los Wir sind treu